Eu sei uma piada boa. Então vai. É assim. Mano, o Lula, tá ligado? O presidente, tal. O Ignacio. O Lula e o Ignacio foi pra um congresso lá nos Estados Unidos, né, mano? Ah, o inglês ficou devendo, não ficou devendo o inglês. Calma, cara! Foi pra um congresso lá nos Estados Unidos, ia reunir todos os presidentes e tal. O Lula foi, né? Aí ele pegou um quarto de hotel dele pra lá. Um quarto de hotel pra ele lá, né? Compreendo, compreendo, compreendo. Aí tava de madrugada. Aí, mano, o Lula ficou numa brisa, tá ligado? Aí ele acordou de madrugada, assim, ligou pra recepção. Aí a moça atendeu em inglês, assim, alô? Daí o rapaz falou. Tchuti, tchutu, tchutu, tchutu. O Lula falou pra ela. Aí a moça ficou. Foi, senhor Lula? É tchuti, tchutu, tchutu. Aí ela falou. Que que é isso que esse cara tá falando? Ele é o presidente do Brasil. Ele deve tá mandando alguma mensagem codificada, alguma coisa assim. Chamou o gerente, falou, gerente, desce aqui rapidinho. O gerente desceu, foi lá, falou, quem foi? Aí ela, ó, o Lula tá falando um negócio estranho. Que é um telefone. Daí o cara pegou, falou, alô? Daí o Lula, tchutu, tchutu, tchutu. Daí o cara pegou assim e falou, mano, não sei o que que esse cara tá falando. Puta que pariu. E se ele tiver mandando uma mensagem importante pra não ir falar pro presidente, alguma coisa assim. Vamos ligar pros caras da polícia. Aí ligaram pra polícia. Calma, é no One One Now. Ligaram lá. Chegaram as polícia lá. Aí a polícia chegou assim. Opa, qual que é o problema aí? Aí os caras falaram, mano, o Lula tá falando um negócio estranho no telefone, mas não sabe o que é, mano. Daí o cara chegou assim e falou, mano, tá, vamos ver qual é que é. Alô, senhor Lula? Os caras da polícia, né? Aí o Lula falou, tchutu, tchutu, tchutu. Daí os caras ficaram, mano, o que que esse cara tá falando? Não, e aqui é bagulho, né, Calanga? Caramba, esse é milhão, estralando. Os caras ficam, o que que esse cara tá falando? Isso aqui, mano, exige uma descriptogravação, que ele deve tá mandando mensagem criptografada, mano. Vamos chamar os caras da CIA, mano. Aí chegou os caras da CIA, mano. Aí os caras da CIA chegou e falou, o que que tá rolando? Aí os caras, mano, juntou lá a recepcionista, o gerente, os policiais, falou, mano, o Lula tá falando um bagulho esquisito aqui no telefone. Nós não tá entendendo o que é. Aí o cara da CIA falou, alô, Lula? Aí o Lula, tchutu, tchutu. Aí o cara ficou, mano, como eu não tô entendendo? Aí ficou aquela confusão, aquele bafafá, os caras falaram, mano, fodeu, mano. Vamos chamar os caras da NASA. E aí chamou, ligou pros caras da NASA. E o tradutor é bobagem, né? Não, o cara vai dar demais, deixa ele ir mais. Porleio, porleio. Falou, mano, cara da NASA, cola aqui, mano. Colaram lá de foguete, chegaram lá, mano. Aí falou, o que que tá pegando aí? Os caras, mano, chegou lá, secretário, gerente, o policial, a CIA, falou pra NASA. Mano, o Lula tá falando um bagulho aqui, um telefone esquisito, mano. Aí, aí os caras da NASA falaram, deixa eu ver, alô? Aí o Lula, tchutu, 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 deu esse cara, mano. Tá estranho, tá estranho. Mas eu já sei, os caras falavam. Vamos ligar pro amigo do Lula, tá ligado? Mano, eu fiquei ligado antes, pra esse cara. Vamos ligar pro amigo do Lula. Chegaram no CIA e na NASA, mano. Porque só o amigo do Lula vai saber dizer o que que o Lula tá falando pra nós, mano. E o Marcão também, né, o Big Bang, né, Marcão? Pela madrugada, olha o tamanho. Não corta, pera, eu quero saber que não, tô sendo, velho. Tô chegando, tô chegando. Aí, mano, aí ele fala, mano, só o amigo do Lula vai saber o que que o Lula tá querendo dizer. Aí chamaram o amigo do Lula, pagaram passagem pra ele, ele foi lá pros Estados Unidos. Telefone não tinha. Não tinha. Chegou lá, aí, mano, aí ele viu lá, a CIA, a NASA, a polícia, a FBI, era todo mundo lá naquela porra daquele hotel querendo saber o que que o Lula tava falando. Chegou o amigo do Lula lá, os caras falaram, mano, o que que o Lula tá falando? Troca ideia com ele aqui. Daí o cara, o amigo do Lula pegou o telefone e falou, alô, Lula. O Lula é aloprado no quarto. O Lula não, o Lula é de madrugada. O Lula, mano, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Daí o amigo do Lula falou, mano, ele tá querendo dois chás pro quarto 222. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Não. Tchu-tia, tchu-tis, tchu-tchu-tchu-tchu, que é o quarto do 222. Mano, é seis meses pra contar a piada. Ehehehe